Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes, amigos da Rádio Rio de Janeiro. Estamos mais uma vez conversando sobre a mediunidade. No último programa, nós conversamos com a nossa querida Berenice Lima sobre aquela questão de um mesmo espírito por vários médiuns e a gente vê que há uma unidade em termos da orientação. E comparamos até com Kardec no momento em que ele fala da universalidade dos ensinos dos espíritos. Por que há essa universalidade? Porque há um objetivo maior que é oferecer ferramentas para a reforma moral do homem. Então, é o conteúdo, é a ideia que vai sobressair. E é claro que há a diferenciação em termos de vocabulário, em termos de detalhes mesmo que faz parte do arcabouço do médium, faz parte da bagagem do médium. Então, cada médium tem a sua bagagem. Essa bagagem a gente pode entender como aquilo que ele sabe, suas crenças, seus valores, que estão calcados nos seus pensamentos, sentimentos, atitudes. Então, isso aí é o que vai vestir o conteúdo que o espírito tem a apresentar. E é muito interessante, como não há coincidência, nós tivemos nessa última quarta-feira um estudo no Leão Deni sobre o capítulo Bem-aventurados e São Misericordiosos do Evangelho, capítulo 10, dos itens 11 a 13, que fala não julguês para não ser julgados. E na última terça-feira, nós fomos na Fraternidade Espírita Irmã Sheila, que fica ali na Rua Quiririm, em Vila Valqueira. E tem o boletim informativo. E o boletim afirmativo, informativo, tinha uma página, que é não julguês, sobre o julgamento, uma página de André Luiz, vindo através de Francisco Cândido Xavier. Bem, no Leão Deni, é comum se dar a página de preparo junto com o trechinho do Evangelho que vai ser estudado. Então, a página de preparo era uma mesma página que falava sobre o julgamento, só que era de André Luiz, através do médium André Luiz Ruiz. Que interessante, né? E nós até aproveitamos no estudo para fazermos, assim, uma comparação entre as duas páginas. A mesma coisa sendo falada. Só que, através de Chico, tem um determinado vocabulário, uma determinada contextualização. E, através do André Luiz Ruiz, que é o médium mais novo, né? Mais contemporâneo, ele fala, por exemplo, em estupro, ele fala em falsificação, ele fala em roubo, ele fala em corrupção, quer dizer, ele usa um vocabulário que, com certeza, esse companheiro, esse médium, que está vivendo nesse momento, está, assim, vamos dizer assim, encharcado, né? Porque, através da mídia, a gente está vendo essas, essas informações, que, praticamente, estão, assim, muito constantes. Então, o espírito usa do médium é aquele material que ele tem a apresentar. E, através de Chico, naquele momento, a própria linguagem, né? Tem gente que fala assim, ah, tem coisa que tem que traduzir. É, na verdade, tem que ser entendido. Por quê? Porque palavras, elas entram e saem de moda. A gente poderia falar assim. Por isso que os dicionários são sempre revistos, atualizados. Por quê? Porque o uso é que vai dar consagração e vai fazer com que aquele vernáculo faça parte. Então, palavras, por exemplo, que, na década de 60, eram tidas como gírias e até como um tanto mais vulgares, hoje, fazem parte do vernáculo. Você encontra lá no dicionário aquela palavra. Por quê? Foi sendo tão usada que aquele sentido original muitas vezes foi até desgastado e substituído por um sentido mais coloquial, por um sentido mais comum. Então, isso, gente, é só para a gente entender o papel do médium na comunicação espírita. Entender também o conteúdo do espírito que está de acordo com a sua intenção. No caso de André Luiz, nós estamos vendo como esse grande repórter do plano espiritual que traz para todos nós, assim, sem dó nem piedade, de uma forma, assim, muito realista, de uma forma muito clara, a sua experiência de vida espiritual. Vê até e traz até algumas dores. E no momento que ele começa a escrever essa série que a gente pode chamar até de comportamental, não é? São aquelas páginas que saem da coleção André Luiz e nós vamos encontrar em outros livros, com outros autores, ou muitas vezes até ele mesmo falando, como a obra Sol nas Almas, Aulas da Vida, em que a gente vê ele falando de forma sintética, através de páginas, Estude Viva também, a gente está vendo que ali ele começa a dar, assim, aconselhamentos, dicas para a nossa conduta, para a nossa postura, para o nosso direcionamento, para que a gente possa tomar decisões mais lúcidas, para evitarmos males maiores dentro do nosso trajeto reencarnatório. Esses males maiores na vida presente e na vida futura. Então, a gente começa a estudar também um pouco, a entender um pouco, na prática mediúnica, o estilo do espírito. Muitas vezes a gente fala assim, ah, mas aí a vibração. Mas a vibração fica, às vezes, até um pouco subjetivo. Porque vai depender da sensibilidade do médium e vai depender também da interação do médium com o espírito. Ou naquele dia, naquele momento, dado o seu estado de alma, sua circunstância, ou também pelo grau de interesse, pelo grau de sintonia. Mas quando a gente tem esses textos escritos, textos gravados e tudo, a gente observa uma certa, me permitam a expressão, maneira de ser do espírito. que tem a ver com o quê? Com a sua própria vivência. E não há uma uniformidade de vivência. A experiência pode ser única, mas a forma que cada espírito tem de facear a experiência, ela vai ser diferenciada. Então, meus irmãos, que a gente assim, preste bastante atenção nisso, até para a gente ver qual é a quem eu peço a orientação. Porque também existem especificações, especialidades nesse setor da orientação, que tem a ver não só com a vivência do espírito, a bagagem do espírito, mas também com os seus estudos, com a sua área de atuação no plano espiritual. Tudo isso vai dar um diferencial no momento em que o espírito vai tomando assim, posições dentro da tarefa. Por exemplo, há espíritos que se dedicam à orientação médica. A orientação médica que pode ser através de um receituário, de uma orientação medicamentosa, como muitas vezes até orientações para procedimentos. Então, o espírito pode indicar o tipo de exame a fazer, por onde deve começar uma pesquisa, muitas vezes indicando até o tipo de especialista que deve ser procurado. Então, a gente sabe que alguém que tem uma vivência dentro dessa área médica, muitas vezes teve essa vivência enquanto encarnado e quando ele desencarna ele continua nessa atuação. Nós temos assim no Leandrini um fato muito interessante. A companheira ela no exame de rotina descobre que está com tumor no cérebro, um pequeno tumor, mas quando fala em cérebro a gente fica logo pensando, e era uma questão cirúrgica. Essa companheira possuía um plano de saúde daqueles assim que é chamado de excelência, porque dá direito a hospitais equipados, a exames, a especialistas com reconhecimento dada a sua atuação. Então, ela estava assim. E aí, ela procurou um desses especialistas para fazer o exame. O especialista então encaminhou para os exames todos, falou que era cirúrgico e mandou ela fazer uma ressonância e uma tomografia. E realmente foi feita a tomografia, foi feita a ressonância, tudo isso. E ela então começa no Leandrini a fazer o tratamento pré-operatório, vamos dizer assim. Naquele momento se chamava passe de cura. Hoje, por questões legais, a gente chama de tratamento espiritual. Então, tratamento espiritual composto de passes. E ela fez, na verdade, o plano espiritual indicou uma quantidade, ela começou a fazer aquele trabalho de passes, mas, num determinado momento, estava assim, ela já havia tomado uma quantidade de passes e eu observei muito cabisbaixa e tudo. E, sendo uma pessoa que a gente gosta, eu cheguei perto e falei assim, minha querida, o que você está vendo? Ela falou assim, a cirurgia, tudo isso. E eu falei assim, vem cá, e o passe? Não, eu estou tomando passes. Aí eu falei assim, olha, querida, se você ainda está insegura, está com dificuldade e tudo, por que, já que a gente tem na casa, a possibilidade de uma conversa com o plano espiritual através da psicografia, por que você não aproveita e conversa com o plano espiritual pela psicografia? Mas eu vou fazer o quê? Eu falei assim, você escreve e anexa os exames. Fala que você está tomando passe e tudo, mas o seu coração ainda está inseguro e você anexa os exames para que você tenha uma tranquilidade maior. E aí, meus irmãos, ela, naquele dia mesmo, né, ela aproveitou, escreveu, aí anexou os exames e tudo e mandou para o espírito, né, para o plano espiritual. E aí, o espírito que atendeu, né, foi o irmão Vitor, o doutor Vitor, ele fez uma marca com uma caneta no exame e ele dizia que aquilo que estava aparecendo e sendo considerado o tumor, não era o tumor, era uma sombra do tumor, que o tumor estava, assim, a centésimos de milímetros à esquerda. E aí, que ela deveria pedir o exame para repetir. Ela, então, volta, aquele médico e o médico fala assim, mas que bobagem repetir o exame para quê? Já que isso é a última, é muito preciso tudo isso? Mas aí, ela usou assim, olha, mas como consumidora, né, como alguém, ela é advogada, né, que paga um plano de saúde nesse valor, tudo isso, eu tenho o direito, né, de, é, dessa questão e até desfazer essa dúvida. E aí, o próprio médico, eu falei assim, bem, então, se ela não tem dúvida, vai fazer comigo, eu vou repetir o exame, vamos perder esse tempo só para tirar a sua dúvida, mas o exame é preciso. E aí, foi feito o exame ali. E ele, na mesma hora, ele sabe, ele dava laudo, né, na mesma hora, ele começa a analisar e a comparar, né, os dois, na certeza que estava igual. E ele começou assim, arregalar os olhos e ficar vermelhos. E ela estava diante dele, eu falei assim, o que houve, doutor? Eu falei assim, é realmente, é, essa fala que foi dada aí pelo, pelo outro colega, aí, antes ele perguntou, mas quem foi que falou isso? Aí, eu falei assim, ah, eu sou de uma casa espírita, né, e na verdade, aí foi um médico espiritual, ele deu um sorriso de ironia, né, aí, quando ele faz, acaba de fazer o exame, ele fala assim, é, esse médico, né, esse espírito aí, que pode ser médico ou não sei o quê, o palpite dele estava certo. Realmente, está à esquerda, na tal situação, assim, assim, aonde está marcado com a caneta, quem tinha marcado com a caneta? É justamente aí é que está o tumor. E a companheira, graças a Deus, foi operada, uma cirurgia de muito sucesso, ela está bem, até hoje, faz parte da, casa, e a gente sabe, né, que pela precisão, se fosse colocado lá a agulha, né, que é uma cirurgia, assim, é delicadíssima, como se fosse um fio de cabelo, né, se você coloca numa distância mínima que não seja aquela, a gente pode causar algumas lesões, dificuldades, porque o cérebro é cérebro, né, é algo muito sério. Então, a gente vê assim, nesse caso, esse espírito se especializou nessa questão de laudo, de exame, né, de ver, de encaminhar, assim. Outros espíritos se especializam na consolação. Quem são eles? Aquelas pessoas que viveram quando encarnado, ou quando desencarnado, no contato com a problemática humana, e que descobriram no evangelho de Jesus, na doutrina espírita, não é, uma filosofia de orientação. Então, são chamados espíritos consoladores, orientadores. É uma especialidade deles. Outros espíritos são aqueles que orientam nas questões mediúnicas e que conseguem, não é, dar, assim, ter uma visão acerca da tarefa mediúnica, das ligações espirituais, do encaminhamento para o chamado desenvolvimento da mediunidade, que nós chamamos hoje de educação mediúnica. Quais são os passos que o médium deve dar? Quer dizer, tem aquela orientação. Tem outras que já são das orientações da vida geral, não é? Muitas vezes as questões profissionais, essas questões todas, outros, diante de grandes dores. Então, gente, assim como na Terra, encarnados, nós muitas vezes nos dedicamos a determinadas áreas de atuação na espiritualidade também. Isso é que nós frisamos aqui a questão do bem, não é? Mas sabemos que para o mal, também, porque quando o espírito desencarna, ele continua trazendo suas aptidões, seus interesses, tudo isso. É por isso que a doutrina espírita, ela não aprova a pena de morte, porque muitas vezes se fala assim, ah, mas aí se acaba a violência, vai servir de exemplo. Isso para a visão materialista, mas na visão espírita, na hora que você mata o corpo, o espírito, ele vai estar junto de quem? Daqueles que abraçam essa ideia. Então, a gente, na verdade, estará fortalecendo aquela população de desencarnados que se devotam ao crime e que vão fazer uma pressão muito grande sobre os encarnados que têm essa mesma tendência. Então, na verdade, você vai potencializar esse tipo de pensamento, esse tipo de atuação. Então, por quê? Porque naquele momento o espírito entende que deve ser por esse caminho, o caminho da criminalidade, da vingança, que é o desvio da lei. Então, meus amigos, que a gente entenda isso, porque às vezes a gente lida com o plano espiritual como se fosse a bruxa, como se fosse a fada madrinha, como se fosse a varinha de contão e o toque de mágica. E a gente começa a achar que os espíritos podem e sabem tudo. Inclusive, até, não admitindo, muitas vezes, erros. Erros que podem ser do médium, falhas mediúnicas, mas erros também que podem ser dos espíritos. Porque é absoluto só Deus. Então, muitas vezes, o espírito dá uma opinião, uma visão acerca de determinado assunto. É uma angulação pessoal. E aquela angulação, ela não é perfeita, ela não é certa, tudo isso. E, com certeza, esses amigos espirituais, trabalhadores do bem, eles não se sentirão humilhados, eles não se sentirão desprestigiados, se a gente chegar e falar assim, mas essa orientação não foi de acordo. Porque ele teve a intenção de ajudar. E ajudou no limite das suas forças, do que podia. mas, na verdade, eles não podem tudo. E não sabem tudo. Mas estão no movimento do bem. A gente, observando a trajetória de Jesus, os próprios discípulos, quantas vezes, tiveram dificuldades. E a gente lembra daquele episódio de Pedro, que no momento em que Jesus se avalia, né? Vocês, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro fala, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus entre nós. Aí Jesus fala, bem-aventurado és, Simão, porque não foram a carne nem o sangue que isto te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Momentinho e depois Jesus falando que sofreria perseguições, que sofreria abandono, falando as flagelações que ele teria, aí Pedro fala assim, não, Senhor, eu não vou deixar que isso aconteça de jeito nenhum. E aí Jesus fala, parta de mim, Satanás. Aí Pedro fica na dúvida, ué, como é que pode, né? e fica triste. Em momentos antes, Jesus, o mestre, me colocou como alguém abençoado, como alguém sendo instrumento do bem e depois. Agora, a coisa mudou? E aí Jesus comenta com ele, quem nos fala isso, é a Amélia Rodrigues, no livro Até o Fim dos Tempos, numa lição intitulada Mediunidade, vínculo de luz. Então, ela nos nos fala, né, que Jesus explica a ele quanto à neutralidade da mediunidade. Então, a mediunidade em si, ela não é boa nem má. O que vai ser bom ou mal, o que vai dar essa qualidade no exercício mediúnico, é a natureza do Espírito que se comunica. E dentro dessa natureza, se a gente estudar a escala espírita no livro dos Espíritos, né, questões noventa e nove, cem, cento e um, cento e dois, a gente vai ver que mesmo entre os bons Espíritos, há uma distinção. O benévolo, ele está focado no bem, mas ele não sabe muito. O sábio, ele sabe muito, né, ele sabe muito e só usa para o bem. Mas o de sabedoria é muito interessante. Ele não sabe tanto quanto o Espírito sábio, mas pela sua moralidade, ele consegue resolver questões que o sábio ainda não consegue. E os superiores são aqueles que aliam o conhecimento e a moralidade. Então, vamos lá, não é? Cada um, dentro da sua especificidade, ele terá uma área, ele terá uma limitação, ele terá um alargamento ou um estreitamento dentro da sua opinião e dentro da sua ajuda. Então, meus amigos, isso que a gente está conversando hoje é para a gente ter uma compreensão muito grande no trato com médiums e no trato com os Espíritos. Absoluto, só Deus. Que a gente possa entender nesses trabalhadores irmãos, amados e esforçados que têm como foco a nossa melhoria moral, o nosso reconforto, eles querem ajudar, mas a ajuda vai sempre ocorrer no limite das forças. Eles ficam em paz porque fazem o melhor. Que a gente também possa ficar em paz na utilização deste grande recurso que é a amizade, que é a solicitude, que é a delicadeza da orientação dos amigos espirituais junto às nossas dores. Que possamos ter um dia de muita luz, de muita alegria, de muita gratidão. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Faltaine Feast Faltaine E aí